Se for pra dar certo, vai dar. Mesmo que haja uma torcida contra, mesmo que jogue água nos seus planos, nos seus sonhos, mesmo que coloque o pé na sua frente pra atrasar a sua caminhada, acredite. Ninguém consegue impedir Deus te abençoar. Se for pra ser seu, será, porque não há vento contrário pra te levar pra longe. Se for pra enfeitar o seu coração, acalentar a sua alma e fazer parte da sua vida, o algo, se prepare, porque está vindo a seu encontro. Não há mal que crie raiz onde o amor foi plantado. Pois acredite, a nossa vitória já foi decretada. E você, crê nisso? Digite amém. Beijo da Eli.